Pessoal, muito obrigado aí a todos pela sugestão aí, a todos que avaliaram aí qual seria a melhor opção em usar uma gema genérica dos 5 heróis que eu apresentei no vídeo. Porém, teve alguns players que me perguntou, você não teria a versão desse herói em 5 estrelas para fazer um teste para ver se realmente vale ou não a pena? Bom, o Hintra eu tenho aqui numa posição baixa, 5 estrelas, mas eu tenho gema para colocar nele e dá para a gente fazer um teste. Lógico que a gente está falando de um 5 estrelas aqui, eu vou colocar no máximo numa posição R3, mas o 6 estrelas está na posição R2. E quando se trata de duplicação, tem alguns heróis que realmente acabam tendo bastante atributo como defensor depois de duplicado e outros como atacante ou vice-versa, no caso defensor e atacante. Então, vamos dar uma analisada nessas duas opções aqui. Eu vou usar uma gema, vou colocar o Hintra na posição R3, 5 estrelas na posição R3 e vou fazer um teste com ele duplicado para a gente ver o que ele ativa e o que realmente fica de diferente ali depois de duplicado, tá bom? E aí, em cima disso, a gente vai comentar e ver se realmente isso muda bastante. Bora lá? E aí, em cima disso, a gente vai comentar. Ganha de poder, tem essa parada aqui que eu não entendi muito bem o que essa garra aqui em si faz, tecnicamente. Ao que parece, quando o oponente bate na defesa do Hintra, acho que ele ganha uma beiradinha ali de regeneração. Coisa que eu nem sei se isso vale muito a pena, lógico, contra oponentes fortes e você está com o Hintra numa posição baixa. No caso desse aqui, eu acho que não seria viável deixar que o Groot batesse na defesa do Hintra. E esse Groot aqui é do ato 6.3 na missão também, na missão ali do Havok. E eu estou utilizando essa luta contra ele porque ele ativa bônus. E a ideia do Hintra seria essa neutralização aí, tecnicamente, né, ele não deixa o oponente ativar nada de bônus ali por conta da neutralização. Então, eu dei uma pausa para entender um pouco dessas cargas místicas ali e tal. Mas, como eu disse no início do vídeo, como tem alguns heróis que quando duplicado ele fica bom para ataque ou para defesa, eu fiz um teste para ver se esse Hintra aqui ia melhorar ali no ataque. Aparentemente, não aumenta nada de dano, não tem nada a ver com isso. Ele é mais um herói ali de controle, de bônus, regeneração, ganho de poder, surto de poder, essa parada toda aí. Então, essa neutralização funciona muito bem, inclusive até melhor que um próprio, sei lá, destino ou, sei lá, de repente, um bônus ou uma habilidade de anular, né. Anular, ele tem porcentagem e a gente percebe que esse neutralizar ali acontece quando o Hintra vai batendo no oponente. Essa ruptura, o dano dela aqui está baixo porque o Hintra também está numa posição baixa, mas ele numa posição maior, ou seja, mais alta, ele vai causar mais dano, né. O meu 6 estrelas na posição R2 causa em torno de 50 e poucos, quase 60 de dano por cada ruptura que causa no oponente. Isso quer dizer que ele coloca isso aí cumulativo, tem situações que você coloca ali mais de 20 rupturas ocorrendo ali no oponente. Então, isso a 60 de dano por cada ruptura, então já é um dano bem considerável ali, um dano secundário bem interessante, né. Então, note que ele tem esse ganho de poder, essa imunidade a atordoamento. Percebo que isso mesmo, ele não duplicado, ele alcança isso e isso está mais atrelado ali a essa quantidade de cargas que ele vai ganhando ali mística. Então, quando ele bate 15, ele fica imune, né, a atordoamento. Ganha também esse bônus de fúria passivo ali e o que realmente auxilia bastante. Note que quando ele entra nesse modo aí, que parece aquela mesma armadura do Cable, quando acontece essa aura ali, se você estiver batendo no oponente, ele vai ganhando ruptura, né. Ou seja, ele vai causando ruptura no oponente. Eu percebi que isso é bem interessante, esse cara vai ser perfeito para conterar oponentes ali que ative bastante bônus. Eu não sei se vai funcionar bem contra uma Angela, contra o Hulkling, tem que testar, né, para ver se isso vai funcionar. Se funcionar contra o Hulkling, seria uma ótima opção porque o Hulkling, ele ativa umas paradas lá meio que bizarra, uma penetração de bloqueio, de armadura, enfim. Ele causa um dano absurdo ali. Então, se esse cara funcionar contra o Hulkling, seria uma maravilha, seria perfeito. Aqui eu estou fazendo o teste com ele não duplicado, só para a gente ver, ó. Neutralização vai acontecendo por hit mesmo, que vai encaixando no oponente, então funciona muito bem. Então, eu vou ficar ali meio que agora na dúvida se eu uso a gema por conta de só ter o ganho de poder. Até porque também esse ganho de poder também vai estar meio que atrelado ao nível de duplicação. Então, se não tiver no nível alto de duplicação, não sei se valeria a pena. Então, outra coisa, vou tentar ver se vale a pena utilizar isso agora, ou se eu aguardar um pouco aí até a Cyber Week aí, ver o que vai acontecer. Se vem alguma oferta bacana, de repente vai que eu pegue alguns recursos e abra algum cristal e venha o Hulkling, né. E talvez aí, sim, essa gema vai para o Morde Fronha lá, né. O Hulk Mordedor de Fronha talvez ficaria bem mais roubado ali, tanto no ataque quanto na defesa. Ao que parece, ele é bem superior aí aos outros Hulk. Eu não testei ainda ao certo, mas enfim, parece que sim. Parece que ele tem essa superioridade, tá. Então, basicamente, esse herói, ele é mais para conterar essas situações. Então, se você estiver usando ele contra oponentes que não ativam tanto bônus, assim, eu acho que não faria tanta diferença. Talvez você, usando um herói que causa dano crítico ou dano ao longo do tempo, mais efetivo, eu acho que faria mais sentido. Mas, pelo menos, a gente tem um herói que consiga causar esse dano ali, ó. Viu lá, 30, foi para 33 rupturas e olha que esse aí não está numa posição R3, a vida ali, para causar mais dano. Mas já deu para perceber que é um herói pancada aí para ataque, né. Para defesa, então, nem se fala. Dizem aí que no BG esse cara causa muita dor de cabeça. Note que aqui contra o Venom, ele não chegou neutralizando ali os bônus ali iniciais, porque o Venom já tem essa característica, ele já começa com alguns bônus ativos. Então, a neutralização funciona para bônus futuros. É como a mesma espécie ali do, sei lá, destino, né. Então, só funciona para bônus futuros ali. Então, mas note que ele funcionou aqui muito bem, gostei. Esse insuperável passivo dele, ele é perfeito. De uma posição alta, você pode até arriscar ficar batendo no oponente, enquanto o oponente bate você também ali, se você ver que não vai causar muito dano, porque vai causando ruptura ali. E essa ruptura, num nível alto de duplicação, melhor, de posição do herói, vai causar um dano e vai baixar muito rápido o life do oponente. Note que ele regenera assim também, quando ele vai recebendo uns ataques. Mas como eu disse, numa posição alta, isso talvez faça mais sentido e seja mais efetivo do que numa posição baixa, como é esse aqui, que está na posição R3, né, 5 estrelas R3. Então, é isso. Ó, só lembrando também para vocês, galera, meu curso que eu fiz em parceria com a Keybook está disponível para você que está interessado em começar uma profissão nova aí, como se tornar youtuber, entender como funciona esse mercado, entender como que funciona gravações, edições de vídeo e criação de conteúdo no geral. Olhe, dá uma observada aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo aqui e também na descrição desse vídeo vai estar ali a URL para você clicar e ir direto no site da Keybook, onde o meu curso está lá publicado. Você pode dar uma lida, ver como que funciona. Tem um videozinho também que você pode clicar da player e você vai entender lá como que funciona. Eu vou estar explicando por completo. Então, se você quiser participar desse mundo de entretenimento, desse mundo digital, você será bem-vindo. E eu também vou agradecer de coração se você puder dar essa moral aí adquirindo um dos cursos aqui já produzido aqui pelo canal Arate Game. O primeiro curso em parceria com a Keybook. Então, se você quiser entrar para esse mundo digital, ajuda teu amigo aí também adquirindo este curso aí. Tá bom, pessoal? Então, voltando aqui. Essa luta, eu nem quis fazer ela no intuito de derrubar o Veno. Só quis mesmo ver o que realmente ia acontecer ali sobre a questão de ativação ou não de algum bônus ou alguma anulação mais eficaz. Mas deu para ver que o cara funciona muito bem. Lógico, o que eu estava fazendo era para efeito de teste. Este Veno, para você lutar contra ele, utilizando o herói em posição baixa, com exceção do próprio Rona, né? Que, não sei, após o E1 ou o E2, vai atordoar esse cara e vai manter ele atordoado por bastante tempo por conta dos bônus ativos nele. Mas, basicamente, eu quis fazer um teste aqui só para ver como que esse cara funcionaria. Então, não era nada ali o intuito de derrubar ele na primeira luta, tá? Mas deu para ver que o cara é muito casca-grossa. Aqui eu estou recolhendo os pontos da Semana da Dor, que senão eu acabo esquecendo ali. E já aconteceu de perder ali. Não deu, né? Mas teve cliente que perdeu ali os pontos final porque esqueceu de recolher esses pontos aqui no tempo, né? Antes de fechar o evento, acabou que não pontuou para ele. Mas, se você não está fazendo a Semana da Dor, eu recomendo que você faça. Para sair de Heróis 6 de Estrela para a posição R4, a melhor opção seria esse desafio da Dor. E se você está tendo dificuldade, não tem tempo, ou está tendo dificuldade com esses desafios, não esqueça, entre em contato aí e contrate o nosso serviço. Eu tenho que, além de mim, meu filho, e tenho mais dois gamers que a gente trabalha ali prestando esse serviço para você. Então, está tendo dificuldade? Não só a Semana da Dor. Qualquer desafio dentro do MTC que você tiver dificuldade, é só você entrar em contato conosco, tá? Está aqui na tela os preços dos desafios básicos aí, conclusão e exploração. Também está um preço bem acessível para você. E, se você fechar um pacote, também tem uma condição de pagamento especial para você. trabalhamos aqui com cartão de crédito e opções de pagamentos bem tranquilo para vocês, tá bom? Então, vou ficar por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!